Depois de estudar todos os módulos, faça a avaliação final e envie ao CPT para obter o certificado de conclusão do curso. O seu teste será avaliado e certificado pela UOV, Universidade Online de Viçosa, Instituição Associada à ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. O seu certificado é muito importante para o mercado de trabalho. Há sempre um bom motivo para presentear. E quantas vezes procuramos um presente que realmente marque a nossa presença, o nosso amor, a nossa amizade ou o nosso reconhecimento por alguém. Presentear com cesta é uma forma carinhosa e personalizada que realmente surpreende e agrada. Para homens, mulheres, jovens e crianças, para marcar o início de namoro, para agradecer uma pessoa querida no Natal, na Páscoa, no aniversário, a cesta é sempre uma ideia brilhante. Além de ser excelente forma de presentear, a cesta é ótima opção de negócio para quem quer iniciar uma atividade sem sair de casa ou busca uma segunda alternativa de renda. Sem gastar muito, dispondo apenas de um pequeno espaço, uma linha telefônica e um computador, você poderá iniciar sua atividade. Os requisitos fundamentais são bom gosto e organização. Neste videocurso, produzido pelo CPT, em convênio com a renomada escola de culinária Maria Chocolate, de Belo Horizonte, você vai aprender a montar as mais belas e variadas cestas para presentes. A coordenação técnica é da empresária Vanessa Campos. Montar uma cesta é, antes de tudo, pensar em presentear alguém. Para isso, você pode criar inúmeras variedades de cestas. Apresentaremos neste vídeo, algumas opções para você aprender a fazer maravilhosas cestas. Após ver e rever este filme, você estará apto a montar e criá-las. Lembre-se que as possibilidades são inúmeras e para agradar seu cliente, você pode fazer sempre uma cesta diferente e especial.